Se você, assim como eu, detesta tropeçar em cabos, se incomoda com pouco espaço no palco ou na hora de estudar não quer desenrolar metros de cabo, eu tenho uma dica para você. O transmissor U2 XVIVE é um sistema inovador sem fio e compacto. Possui quatro canais diferentes de comunicação sem fio e um botão liga e desliga. A bateria dura em média de 5 horas e é recarregável com o cabo USB duplo e você pode também recarregar através de cabos de celular. Plug P10 dobrável acoplado ao próprio equipamento. O campo de ação é de mais de 30 metros de distância entre o transmissor e o receptor, dependendo dos obstáculos pelo caminho. A perda de sinal é insignificante e a qualidade sonora equivale à qualidade de bons cabos profissionais. A perda de sinal é insignificante e a qualidade sonora equivale à qualidade de bons cabos profissionais. A perda de sinal é insignificante e a qualidade sonora equivale à qualidade de bons cabos profissionais. Agradeço a Samuel Soares Lutieria, Loja Music Class, Soneria Produções Artísticas, Altec Pro e minha nova parceria XVIVE. Valeu! Abertura 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 O que é isso?